A paz do Senhor Olha, em primeiro lugar eu quero apresentar pra vocês o convidado especial dessa noite Tá bom? O convidado especial dessa noite Nosso Eu quero apresentar pra vocês E a gente vai dar uma salva de bola pra ele bem forte Jesus E vocês também Umas pessoas incríveis Que a gente conheceu há algum tempo atrás Lá em Minas Gerais Oh, terra boa Oh, terrinha danada de boa Eu que sei Cafézinho com biscoitinho Cafézinho com biscoitinho, todo dia de tardinha Quero apresentar pra vocês Quarteto Vida Quarteto Vida Agora duas pessoas assim que estão dando uma tremenda força pra gente Uma tá substituindo o nosso Paulinho Nosso baixista Que tá viajando Que é o Beno Beno Cesar E a segunda pessoa É o Juninho Do S8 Jeremias Júnior Jeremias Júnior Na bateria Fernando Augusto Tutuca Nos teclados O vocal Pedro Na guitarra Carlinhos Félix Isso tudo aqui é primeiro amor Tá bom? Isso tudo aqui é primeiro amor É o Juninho Andamos às vezes preocupados com amanhã Perdendo o tempo de viver melhor Te dou a solução pra isso Te mostro o que se chama riso Para se ter uma vida melhor A solução é fé, Jesus Como é que vai te fazer sorrir E vai te ensinar a esperar o amanhã Terceiro Um novo dia E ainda um dia O sol atente que vem aquecer O seu coração que sem esperança estava Exclusiva Quero ouvir o coral pra gente Andamos às vezes preocupados com amanhã Perdendo o tempo de viver melhor Te dou a solução pra isso Te mostro o que se chama riso Parece ter uma vida melhor A solução é fé, Jesus A solução é fé, Jesus E que vai te fazer sorrir E vai te ensinar a esperar o amanhã Vai ser Um novo dia Um novo dia lindo e quente Um sol ardente que vem aquecer O seu coração Sem esperança Quero ouvir o amanhã Quero ouvir vocês E vai te ensinar a esperar o amanhã E vai te ensinar a esperar o amanhã E vai te ensinar o amanhã Se inscreva no canal.